E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Moons Cars, Metroidvania é sensacional para PC e outras plataformas também, Switch, Xbox, Playstation... Hoje a gente vai jogar um pouquinho e conhecer esse jogo, muita gente está se queixando que ele é muito difícil, vamos ver? A gente começa com o monólogo do escultor a respeito das suas criações Elas não retornaram para casa A gente tem essa irmã... Irma? Grey Irma Que ela cai em combate Ela é gradualmente avaliada por seus pares também, pelo que eu entendi, criados pelo escultor e seu gatinho Eu estou com a minta Os comandos são simples Os inimigos são pesados, ela ataca Também ela tem um parry, acho que ainda não dá para fazer Aqui tem as dicas Ataque carregado Olha lá o gatinho da escultor Só vamos Aqui tem o primeiro espelho Onde você faz upgrades Virei uma magia Pode usá-la Olha! Para carregar tudo é só clicar ali Essa porta abre do outro lado A nossa intenção hoje é Jogar pelo menos a primeira área do jogo Enfrentar o primeiro chefe Enfrentar o primeiro chefe Defil Você usa magia, ele tem uma barra ali né Tem uma barrinha branca Você usa para carregar a vida Também usa para magias A gente tomou um dano Carregou Ela desaparece Ela vai carregando conforme A gente Utiliza Vai batendo nos inimigos Todo metroidvane é bom É bom É bom ir abrindo o mapa Conforme você vai encontrando Atalhos Dá uma olhada aqui Aqui a gente já está equipado Dá para equipar uns amuletos Estou achando pó de osso Infelizmente esse jogo não está em português Mas não tem problema Porque a história Não ficou muito aí para a história não Eu gosto do desafio Como você vai derretando os inimigos também Você tem uns buffs temporários Você perde quando morre Tipo um elemento de Desses Jogos de masmorra Dead cells Dead cells Tem outros mas eu só me lembro do dead cells Você não morre instantâneo igual no Mega Man Eu entro em contato com os espinhos Eu entro em contato com os espinhos Eu entro em contato com os espinhos Uma coisa interessante que eu descobri é que dá para carregar a barra batendo nas paredes que se destrói Bastante útil usar Bastante útil usar Olha que beleza Mais um Spice cruete Tentar o nosso poder de cura É difícil Então vamos... Como é que fala? Vamos superestimar Em relação a música é meio... Sinistrona É para jogar os inimigos do despedos Delicioso fazer isso Quantos inimigos voadores? A hora Os gráficos são legais Olha o gatinho aí O gato fala A hora Aqui está o espelho O espelho serve de fast travel E também a gente transporta para esta área Tô achando que esse cara aí não é um escultor não Só aparece Ó Temos uma glândula Vamos lá, vamos ver o que que faz Entrar nesse trem aí Tem uma animaçãozinha Tem uma animaçãozinha Então euF chair O difelho Solta Uma animaçãozinha Descara O capítulo Ó, que da hora! A animação é muito bem feitinha. Aparentemente a gente pegou o upgrade e morreu, mas não morreu. Tipo o Axiom Verge, né? Você vai deixando os seus corpos para trás. Vou dar uma exploradinha aqui. Beleza. Vamos voltar para a área de combate. É meio esquisitão, né? Mas eu achei bem bonitinho os gráficos. Passar uma mergulhada. Isso pode o osso? A gente está colocando os pontos aleatoriamente. Queria vir aqui. Vai tomando dano mesmo porque eu quero. A gente vai armar para usar magia. Não! 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 Ó, nossa HP derretendo. Ó, nossa HP derretendo. Ó, o Perry que forte. Forte o Perry. A gente está esquecendo algo? Mensagens secretas. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. A hora. Abriu uma passagem aqui. Tinha que derrotar os inimigos da área. Se eu não me engano é grande. O mapa é grande. Como tem que ser, né? Nada mais legal que um mapa enorme. Ó o gato aí, ó. Tentamos o nosso dano permanentemente. Bom, é o mapa. É, tem coisas interessantes. Dá para usar o CTRL para ver para baixo. Temos esses... Voz de osso. Negocio de osso. É, tem nome correto. Ó de osso. Eu estou usando hoje um microfone novo, então eu não sei como vai ficar a qualidade do áudio, vocês por favor me ajudem! Deem uma ajuda aí nos comentários para ver se está prestando ou não. Os gárgulas falam com a gente, mas eu não importo. Só vou falar com esse tiozinho aqui, que agora dá para comprar algumas coisas com ele. Eu acho que isso é da hora de comprar, já acabou o nosso dinheiro. A gente vai equipar, podemos equipar até três amuletos. Para a favela superior. A partir de agora começa a aparecer... Esse clone, nossa! Você tem que derrotar eles de tempo sem tempo. Tudo bem. O escultor deu o ar da graça. Vamos aumentar a força da nossa marreta, né? Vamos continuar explorando. Olha que beleza! Quanta coisa escondida! Vamos aumentar a nossa cura. Tive um problema aqui. Por algum motivo o inimigo fica escondido ali. E aí! Pegamos a nossa cura. Pegamos tudo, mas deu certo! Isso que importa! Eu tentei, eu dei um chute para ver se estava certo e deu. Eu estou descendo a lenha nesses bichos. Rapaz, bicho pra caramba, tentando os críticos, é importante ter os críticos. Vou voltar lá onde a gente estava antes de descer. Tentando explorar o máximo possível, preciso ter uma noção. A personagem já começa bem forte. Agora, olha o gato ali. Já começa a ter uns inimigos meio diferenciados. Será que o seu inimigo não está com cara? O cara compartilhou com a gente um item. Eu acho ruim. Vou subir de novo? O que resta? O cara é muito legal arremessar os inimigos nos espíritos. Tem uma dica importante a respeito de inimigos voadores, infelizmente a gente não deu nem isso. A gente está com um inimigo. Que legal. O cara é muito legal. Os barro temperado. Na hora, hein. Esse é o Shokran, que é o primeiro chefe Vou pegar aqui Só para pegar Mais uma glândula Vamos dar uma olhada em baixo Vamos aumentar o crítico? Já no espelho Vamos ver se a gente já tem Se a gente tem dinheiro aqui para comprar alguma coisa Não muito Pelo que eu entendi, sempre que a gente encontra o espelho e viaja para essa área O clone lá aparece e a gente tem que levantar ele de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Perfeito! Aumentar o nosso poder, usar isso aqui para recarregar tudo Pronto, vamos falar com essa bruxinha aqui, mas daquele jeito que vocês conhecem, dos nossos gameplays, lendo bem, entendendo bem o que a gente está fazendo Olha o tamanho do inimigo Tanto de dano que os cara deu na gente Rapaz, demorou para derrotar, hein? Eu tenho wall jump Tá hora, hein? Encontrou mais uma parede secreta É um jogo com muitos segredos, hein? Wall de osso Talvez eles precisem dar um refino nessa questão Para os inimigos voadores saírem da Tela Vamos dar uma carregada aqui Ó, arrebentando foi tudo Comentário crítico? Comentário crítico Investindo tudo na sorte O nosso atributo mais importante Na vida real Olha só que coisa esquisita Não foi tão difícil quanto eu imaginei que seria O crítico está caprichado, hein? Olha como é que está o nosso HP aqui, beleza Estamos no fim É legal achar um espelhinho Mas isso aqui também ajuda Parede secreta Quanto tempo a gente está jogando? Não tenho a menor ideia A gente está com três amuletos Vamos equipar mais esse Quero nem saber o que faz Mas Acordo A variedade de inimigos é irrazoável, viu? Por enquanto O Shokran, será que a gente deveria ter ele agora? Não Achamos a memória do Shokran 5.000 Pós de ossos 8 Glândulas Isso aqui é legal Se o inimigo bate na gente Ele toma dano Se o inimigo bate na gente, ele toma dano Vamos ver se o gato Não Equipei o que retorna o dano Olha, é para isso que serve A Witchcraft Investi só nesse? Ah, eu preciso da glândula e também de pó de sal e eu usei tudo Então, com paciência Vamos para o Wallow Uma vez mais fácil Aventar o dano aí Eu acho que eu não estou aumentando o dano de nada, viu? Esperamos mais uma área Vamos usar aqui o espelho Aventar o Spite Ele tem um inimigo mais parrudinho Ah, eu morri! Não! Estou perdendo todos os meus ossos Provavelmente alguns bônus Não, não perdi muita coisa não Não perdi muita coisa não Aventar o crítico, né? Os críticos Tá bom, hein? Tá derretendo os inimigos Mapa atualizado Mapa atualizado Deu para se perder, não deu não? Nem tiver Não. Certo Da'Rora Tô clicando aqui, aleatoriamente, nos status. Que ele vai aparecer Estou clicando ali haceatoriamente nos status que ele vai aparecendo hu Só que beleza Olha o espelhinho ali Mais fácil Mais crítico, mais crítico Mais tono, mais tono Beleza 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 Menininho de escudinho Negócio intermediário Só pegando os pó de osso Eu não consigo imaginar quanto tempo estamos jogando Mas olha Não é pouco não Dá uma olhada no mapa Olha o tanto que a gente explorou Isso aqui é só a primeira área do jogo Olha quanta coisa escondidinha Osso Pó de osso Morreu e perdeu Todo pó de osso Todo pó de osso Todo pó de osso Tá subindo Agora acho que é o chefe Agora sim Muito se reclamou Eu tenho visto os comentários No twitter Traidor Socrã Boa Boa É Eu não sei quanto de dano já tem nele Mas não é pouco não Eu não sei o nosso Eu não sei o que existem Mas eles a comparação Que sprechen Nosso Devemos Até intoaa Tchau, tchau. Bicho, é violentíssimo. Bom combate, divertido. Derrotado o menininho. É, é bom. Bom combate, hein. Acho que é isso aí pessoal. Vou falar aqui com o primeiro. Gatos vão falar um monte de coisa. Acho que é isso. Primeira área do jogo. Beleza. Ah, olha onde a gente veio parar. Do outro lado ali. Caímos tudo errado. Sem problema. Tudo bem. Vou encerrar por aqui. Eu gostei desse jogo. É bem desafiador. Divertido. Achei divertido. Talvez daria até uma série. Não sei quão grande é. Tenho a menor ideia. Fica assim então pessoal. Gostou da nossa gameplay? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá um de nossos vídeos. A gente joga jogos indie. Metroidvania. Recomendações. Esse é um jogo indie. Metroidvania. Souls-like. Um pouquinho de tudo. Bem feitinho. Para quem gosta de história. Tem bastante. Mas está em inglês. Infelizmente não tem em português. Deixe um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. Respondendo se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Amizade.